Se você roda cultural, pega a batalha do tanque, o que vocês querem ver? 4,5 família! 4,5 que esse é o verso, só que dessa vez não vai ter a mão Só que no teu caixão eu vou botar folha de menta Sem prazer descer do inferno, adivinha, por frescor? Adivinha frescor, você é muito fraco Você tentou a porra do beat só que até eu vendo que você o beat não acompanhou Mas só tranquilo, você falou que não te amou por mim, na moral, mano, eu te obedeço Você não te amou por mim, muito menos é que você, que eu nem te conheço Realmente, você nem me conhece, meu mano, cristal e plantece O seu aquece ou se tristece, nunca julgue quem tu não conhece Essa é a caminheta da vida, por quê? E se merece a vida, mas espero que você note que dessa vez eu te borro pra dentro dessa batida Ah, na moral, meu mano, deixa só eu te explicar, não te julguei Só falei que eu te conheço, agora eu vou te conhecer, você é a Ebert, o MC que eu vou matar Mas eu tô pensando, meu mano Enquanto a base vira, eu já falo revoltado Mostrando pra você que foi a fraca, você nunca vai acompanhar a porra do meu fundo improvisado Como que eu vou acompanhar o seu fundo improvisado se você não tem? Que possível, fica muito engraçado você querer elevar o nível Mas não é possível, então vê se acompanha o passo Mano, não gritei não, esse é o tema, batendo o MC que é velho e ainda não vingou Que pra mim dá até pena Ah, que legal pra caralho, meu mano Agora eu como é que eu já obedeço Você tá falando pra caralho, eu sou o MC que você conhece E você, alguma coisa? Tem nem o que falar de fundo Pra mim já sentiu um monte de merda Pra me dar um pau no cu Ultimamente eu ando com sono Só que pensamento não é supérfluo Você é a revelação de quatro anos Sou a revelação do século Tome cuidado que tua casa caiu Desde o universo eu tô sendo um ar-barul Agora me chame só de Lorde Wilson Você falou que tá cheio de sono e eu tô cheio de dente Eu vou te dar um boxe e você vai dormir pra sempre Primeira batalha da noite, primeiro round, família Johnny versus Herbert Herbert versus Johnny Diz pra mim que nesse primeiro round Eu prefiro o ar-me o freestyle do Johnny Ooooooooh Herbert Ooooooooh Ooooooh Johnny Ooooooooh Aí, me contiou, família Mão falta MC Johnny Por favor, mão falta MC Johnny Sim, sim, sim Mão falta MC Ebert, por favor Johnny, Johnny Eu acho que deu Johnny Johnny, ganhou o primeiro round, família Ei Johnny Certo? Relaxa a panela dele Ele vai terminar no segundo Vai ter o terceiro Nem conheço o cara, nem conheço o cara Nem conheço o cara, por Quem terminou começa o segundo round Quem terminou começa o segundo round Serviu, caralho Quem terminou começa o segundo round Segui o baile Yo, 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 yo Johnny Yo, 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 yo Manda ele vir pra cá, mano Tá gritando? É um bagulho doido, eu vou chegar aqui, seu mano Sabe que eu sou Johnny MC Já veio com essa blusa que hoje o topo aí vai passar as férias na Havaí Não, cê não entendeu que na sua mente eu que causo dores Único gangster que ainda vai colher minhas flores Só que cê não entende disceção E não vem com essa resposta clichê que em flores em caixão Eu tenho que falar assim Você rende Vocês tão gritando Como que cês entendem? Ah, não pode Tomar no cu, não pode Ah, pra você Simplesmente eu pensei que você era um MC Mas tá todo prepotente Crente que tem nome na pista Aprende uma coisa Quem não se arrisca nunca conquista Quem não arrisca nunca conquista Tá ligado tralho Eu não tenho nome na pista Eu tenho nome na batalha E não, não, não Agora cê calma Eu tenho nome na batalha Infelizmente esse que é o seu terror Como que é meu terror? Não entende Que cada verso que eu vou fazendo é muito mais que especificado Mas impossível virar meu terror Se eu já tenho a possibilidade de viver o sonho acordado Cê tá sonhando acordado O mesmo jeito Vai dormir que cê é horrível no improvisado Mas na moral Olha só Vai dormir sonha Talvez no sonho Serra em mim melhor Então tome cuidado Porque meu verso Simplesmente traz muito mais que emoções Mas dessa vez cê vai fazer Essa própria parede de post Muro das Lamentações Muro das Lamentações Você não passa de um mero pescador de ilusões Deixa eu explicar A sua maior ilusão é tu pensar que vai ganhar Eu não penso que vou ganhar Porque quem vota é o público Ilusão mesmo é achar que um dia tu vai ser músico Então basta pensar Que isso é punchline Sistema offline também Tá offline Segundo round E aí quem terminou começa Tem aquela de vontade natural O que vocês querem ver? Sangue Oficial Sangue no bang Simplesmente Eu falo pra tu te levei pro terceiro round Por estratégia Igual o Sutzu Mas será que você nota que não é psicanálise? Mas um guerreiro antes de ir pra batalha sempre tem análise Igual o Sutzu Na moral Cê vê a toa Agora pergunta Será que a sua estratégia foi boa? É seu bosta Toda vez que tu atacar Eu sou a última da resposta Tudo bem porque eu não tenho medo do futuro Eu vivo presente Ainda mais com o MC Assim que é tão incompetente Contigo eu não tenho medo Até porque pensamento maduro Eu pensei que você tava bando Tá se garantindo no futuro Você tem que se garantir no presente meu mano Se liga a desgraça No presente mesmo Porque hoje no futuro você não passa Se você para no presente Para feio Vão tá? Só que sem nenhum dente Como assim sem nenhum dente? Deixa de ser ignorante Fica com os teus dentes Que hoje eu vou te apresentar o Dante Do inferno Mas será que você nota que esse é o vídeo Eu fui bater mas casei com o Olimpo Será que eu danço o limite? Eu fui bater no limite Você poupa Alguém pegou um civis Alguma coisa parecida assim Se você for um Deus Você é um Deus bem ruim Tome cuidado Porque de rap eu trago origem Em questão de sexo com rap Tu vai morrer virgem Porque em questão de batida É muito mais do que ficar fasmo Não tem pleonasmo Tu nunca fez o beat ter orgasmo Nunca fiz o beat ter orgasmo Para de falar besteira Você sabe que você só fala balbozeira Porque se liga mano Deixa eu te picar Engravido o beat E pode jogar um que eu faço gozar Terceiro round Primeira batera da noite Família Tá um a um Só pode sair um Daqui para as quartas Certo? Johnny, Ebert Ebert e Johnny Barulho de quem preferiu Arrindo o freestyle do Johnny Ebert 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 Ebert